O Edgar é pai do pequeno João Lucas que tem 7 anos. Sempre no início do ano letivo, ele se preocupa com o peso e o estilo da mochila escolar do filho. Me preocupei desde sempre, a mãe dele sempre orientou para a gente não colocar mochila pesada nas costas para não dar problema de coluna. Aí como é muito peso, muito livro, aí sempre ele teve, desde sempre ele conduzindo ele com a bolsinha de puxar. E ele está certo em se preocupar. O uso inadequado e o excesso de peso sendo carregado por crianças e adolescentes pode gerar uma série de problemas. Como cada um desses pequenos estão em fase de crescimento, o maior risco está na postura corporal. As tensões musculares são as queixas mais comuns que a gente recebe. A curto prazo as tensões musculares geram dor. Então, para tentar equilibrar aquela posição normal, a mochila, a criança acaba fazendo, o adolescente acaba fazendo uma curvatura muito maior na coluna e leva a essa fadiga da musculatura. A curto prazo, normalmente, a queixa maior seria isso. Os pais, normalmente, observam a questão da postura. Acha que a postura está muito ruim e a gente, às vezes, começa a indagar sobre a questão da mochila. Ele fala, ele leva uma mochila muito pesada para a escola. Outra questão importante é que a forma de usar também. A gente vê muito adolescente, até na hora de sentar, eles ficam meio largados, mas leva a mochila, às vezes, de um lado só. Também tem que atentar para esse fato. Então, a mochila tem que ser levada dos dois ladinhos, usar as duas alças para não sobrecarregar nenhum lado mais que o outro. Como eu falei, o ombro também acaba sendo muito lesionado nessas situações. A Eloá, de 9 anos, usa a mochila de rodinhas. O pai afirma tomar cuidados importantes para não comprometer a saúde da filha. Nesse caso, a orientação é que as mochilas de rodinhas devem estar ao alcance das mãos das crianças. Respeitando isso, fará com que o corpo permaneça reto. A questão do peso, que realmente são muitos livros, que são seis, sete, oito livros, na verdade. E aí, coluna, na verdade, ela sente bastante dificuldade. Inclusive, a gente está optando agora para mochila de rodinhas. A profissional orienta os pais que tenham atenção, para assim evitar futuros problemas com a saúde dos filhos. E respeitando sempre o peso ideal, que é de 10% do peso corporal dessa criança. Existem algumas orientações na hora de você comprar a própria mochila. Em relação à alça, não só por problemas da coluna em si, mas por problemas que a mochila pode gerar também no ombro. Então, a alça da mochila, ela deve ser uma alça alcochoada, deve ter no mínimo 4 centímetros de largura, né? Para ficar bem adaptada. A altura da mochila, em relação ao corpo, ela tem que ficar... Não pode ultrapassar a altura da região cervical, né? Que é a altura do pescoço. E também não pode ultrapassar a altura umbilical. Então, assim, não pode ser uma mochila muito grande. Acaba que a criança vai ter que alterar muito a postura dela para poder carregar. E se estiver muito pesada, isso piora bastante.